Olá, meu nome é Ricardo Wesley, sou doutor em Imunologia e pesquisador da Faculdade de Medicina e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Nosso grupo desde o início da pandemia, pelo Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2, nós estamos realizando investigações nas respostas inflamatórias dos pacientes que são internados no hospital das clínicas. O que nós estamos procurando descobrir nessas investigações é avaliar biomarcadores, identificar alterações nas respostas imunes dos pacientes e, principalmente, identificar como diferentes comorbidades, ou seja, doenças prévias, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, obesidade, como, por exemplo, os receptores de transplantes, reagem ao Covid-19 e se isso pode levar a algum tipo de tratamento específico para essas populações. O que nós identificamos recentemente é que os pacientes transplantados reagem de maneira diferente ao Covid-19 dependendo do transplante de órgãos que eles receberam. Como que nós realizamos essa pesquisa? Nós recrutamos pacientes que eram transplantados de coração, de fígado e de rins e também pacientes que não eram transplantados para servir como nosso grupo controle e acompanhamos eles durante todo o período de internação no hospital, ou seja, desde o primeiro dia que eles se internaram até o dia onde eles acabaram eliminando o vírus do seu sistema e receberam alta. O que nós identificamos é que os pacientes que eram transplantados de coração e de rins apresentavam uma resposta inflamatória muito maior do que os pacientes que eram transplantados de fígado e que os pacientes que não eram transplantados. Além disso, esses pacientes transplantados de coração e de rins apresentavam uma mortalidade muito maior do que os pacientes que eram transplantados de fígado e que os pacientes não transplantados. A nossa hipótese é que os diferentes tratamentos que esses pacientes recebem para evitar a rejeição dos órgãos, ou seja, a diferença nos tratamentos de imunossupressão, pode estar levando a uma modulação da resposta ao COVID-19. Então, esse trabalho abre a perspectiva de identificar se essas drogas utilizadas no tratamento para evitar a rejeição dos órgãos pode estar influenciando a resposta ao COVID-19. Isso tanto para, eventualmente, modular o tratamento recebido pelos pacientes receptores de transplante de órgão, quanto até para modular a resposta imune dos pacientes que não são receptores de transplante de órgãos. Muito obrigado!